Final aqui na casinha, 3 para 1, Lucas e Feijão, 3 para o Lucas e 1 para o Feijão, Feijão já bateu, primeiro já fez, galera na maior expectativa, patrocínio aí com o coração na mão e Feijão faz o segundo gol, patrocinador faz no Figuinha, bateu fez o gol empate o jogo, defende Lucas, Lucas perde a oportunidade, Lucas zerou, Lucas perde a oportunidade de ganhar, agora recomeça uma nova série, 1 a 0 é o proíso do caboclo aqui na casinha, grande vitória, 2 para 1, vai escorrendo no canto do olho do patrocinador agora Feijão fizer esse, jogou uma para uma agora, hein movimento decisivo, bateu Alô, vai o Feijão Alô, vai o Feijão